Quem diria que em plena era digital, tem quem ainda receba correio elegante. A Ingrid recebeu e ficou tão surpresa que mal conseguia falar o que estava sentindo. Mas ela garante que ficou muito feliz. Foi surpresa? Como é que é? É, legal. A responsável pela entrega é a Chapeuzinho Vermelho, ou melhor, a Kathleen. Estudante de Geografia, ela entrou no clima e se vestiu a caráter para entregar os recadinhos amorosos. A gente acabou de vender quatro de uma vez, aí está saindo correria para entregar. Mas a gente fez um vidinho de divulgação na disciplinar do Instagram, a coisa mais fofa do mundo. O Correio Elegante é uma das atrações do Arraiá da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás, que depois de três anos retomou a atividade junina aqui na área 6 e também no Campus 2 da Universidade. E um dos responsáveis pela organização do evento é o professor e membro do Núcleo de Apoio Pedagógico, Rodrigo Fidelis, que destacou o retorno da festança na comunidade acadêmica. Sim, a grande questão são dois grandes focos. A integração acadêmica de todos os nossos 13 cursos de graduação, tanto aqui como no Campus 2, e além disso, eles conseguirem fomentar seu próprio financiamento para gerar atividades para os acadêmicos de cada curso. O Arraiá, que começou hoje e segue até a próxima sexta-feira, acontece simultaneamente no Pátio da Área 6 e no Campus 2 da Instituição. Durante o período da manhã, o evento começa às 9 e segue até às 11. Já à noite, a partir das 6 até às 9 da noite. E essas barraquinhas, que ainda estão vazias, vão ganhar muitas comidas típicas. Quem é fã de galinhada vai poder comer mais tarde. Quem garante é o Narcélio, que é secretário da Pastoral da Universidade, que também está na organização do evento. E contou mais um pouco do que o público acadêmico ainda vai poder conferir. Nós também vamos ter bingo, vamos ter aí o concurso de melhor traje. Então, tem muita coisa que a gente vai aprontar aqui nos corredores da Escola de Formação de Professores de Humanidades, mais conhecida como Área 6. Milho cozido, 4 reais. Babonha de sal, 8 reais. O queridinho do Arraial era o que mais saía por aqui. Eu estou falando é do milho. Mas tem quem goste da gelatina. Essas estudantes aí deram uma escapadinha da aula e vieram aqui degustar dessas guloseimas juninas. E elas aprovaram. Achei legal, achei bonito. Eu gostei, não sabia que ia ter. Bem bonito aqui. Obrigado. 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 Obrigado.